A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BANDA É SAGRADA, O QUE FALTA É DEDICAÇÃO VAMOS TRABALHAR PARA A MELHOR SOLUÇÃO MINHA TERRA É LINDA NA ALEGRIA, NA TRISTEZA TOU SEMPRE PRESENTE NA RIQUEZA, NA POBREZA NUNCA TAVA USENTE TÁS SEMPRE SUBIR, TODOS DIA DIFERENTE VOCÊ, VOCÊ NA MINHA MENTE VOCÊ, VOCÊ, MINHA TERRA VOCÊ, VOCÊ, MINHA TERRA VOCÊ, 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 VOC� A mendalecou minha o cuen da lope Vete mba yang yo moca si Futui yang yo moca si Futui ma wang yo moca lo temboyose Futui ma wang yo moca si Futui yang yo moca si Futui ma wang yo moca lo temboyose Cala le toa ship lindo Toma la vov Cala le toa ship lindo Cala le to a rule E E A A